O que podemos esperar? Mais desgraças para o povo. Naquilo que diz respeito aos trabalhadores, nós não temos nenhuma medida no sentido de restaurar, por exemplo, a posição dos salários, os direitos trabalhistas, etc. Nada, ao contrário. A economia política do rentismo, desde o Plano Real, de Michel Temer e de Bolsonaro, segue intacta, intacta, sem tirar nem pôr. Está a burguesia nas dando de braçada. É uma situação terrível para os trabalhadores. E esse governo, que é um governo conservador e cada vez mais à direita, porque ele não disputa pela esquerda, ele disputa com a ultradireita indo cada vez mais para a direita, percebe? E se transformando numa alternativa cada vez mais à direita para a ultradireita. Então, o jogo está de cartas marcadas, mas a vida não está decidida. o jogo está ormaiked. Atavidou. Avidou. 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 Obrigado.